A edição de hoje do MG Record teve início com a notícia da morte de uma jovem de 17 anos na cidade de Timóteo sob a suspeita de dengue hemorrágica. Na cidade vizinha de Ipatinga, a prefeitura aguarda um levantamento sobre os índices de infestação das arboviroses para traçar metas de combate para este ano. O primeiro levantamento de infestação larvária em Ipatinga vai vistoriar cerca de 4 mil imóveis. Nós estamos no centro de controle dos zoonoses, podemos fazer a vistoria? Sim, claro. Vamos entrar. Fica à vontade. Tudo é vistoriado nos mínimos detalhes. Os vasos de plantas, caixas d'água, calhas e bebedouros de animais. No último levantamento, realizado em novembro do ano passado, Ipatinga apresentou um índice de 3,6% de infestação larvária, considerado de risco médio. Em 2023, o município registrou 11.408 casos de dengue, 8.156 de chikungunya. Quatro pessoas morreram por doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. A previsão é que a primeira pesquisa do ano aponte indicadores maiores em função das condições climáticas. Há uma expectativa porque a gente está num período chuvoso, né? E com esse período chuvoso, a tendência é encontrar mais água parada e é onde a gente encontra mais foco. Com apenas 10 minutos por semana, é possível que cada morador seja um agente de combate ao mosquito Aedes aegypti. Aqui nesta casa, por exemplo, a moradora prefere usar as plantas assim, sem os pratinhos ou, desta forma, suspensas. O essencial é você cuidar para não passar essas doenças que estão agravantes aqui na nossa região, né? A senhora está achando que está preocupante? Está muito preocupante. Meu filho mesmo mandou para mim uma mensagem anteontem, né? Que ele pegou a tal da chikungunya. Aí está lá com o corpo todo avermelhado, né? E muitas dores no corpo. O levantamento será divulgado nesta sexta-feira. É com ele que a Prefeitura de Ipatinga vai traçar as ações de combate ao Aedes aegypti. Uma delas é o fumacê, que faz a pulverização de um inseticida capaz de controlar a população do mosquito adulto. São dois tipos de carros. Tem um carro que é com um termonebulizador. O que é isso? Ele esquenta o inseticida e ele dispersa como se fosse uma fumaça mesmo. Tanto que você não consegue nem ver quando você passa naquele local. E tem o BV do Estado, que ele é um nebulizador a frio. Ou seja, ele só dispersa o inseticida. Então você quase não vê o inseticida saindo da máquina. E ele tem um cheiro de hortelã. E ele dispersa até 30 metros. Só que a população não vê porque são partículas muito pequenas do inseticida. Dá para ver aquela fumaça, né? Não dá para ver aquela fumaça igual a da outra máquina. Porque ela esquenta o inseticida e forma uma fumaça. Já o carro do Estado, quando ele passa, a partícula é muito pequena. E essa partícula consegue ficar suspensa no ar por até duas horas. Se a população cuidar da sua residência, cuidar do seu quintal, dos bebedouros dos animais, tem os agentes que vão cuidar das áreas públicas. Então já alivia, porque nós temos, mesmo que é uma quantidade de agentes que a gente trabalha suficiente, mas mesmo assim, se a gente não tiver o apoio da população, só os agentes não dão conta. E aí E aí E aí